Poxa, aqui no bairro, né, aqui, ficavam espantados. Aqui tinha, professor, aqui teve trabalhador escravo, eu falei, sim, né. Fiquei meio pasmo, porque não parecia um lugar de fora, parece ser uma casa normal. Começamos, então, a tentar sensibilizá-los pra essa questão de que em todas as famílias há um migrante. A migração, ela é um tema presente na história familiar. Foi daí que surgiu até o nome do projeto O Migrante Mora em Minha Casa. Aí nos demos conta que eles não sabiam o que é migrante. Eles falaram, bom, migrante? Como assim, um estrangeiro? Estamos com 20,5% de alunos migrantes, né, esse ano. Tem da Angola, tem da Síria, tem da Bolívia, do Peru. Tem de várias nacionalidades na escola. Havia a função de migração, já é um porjão da escola. E quando veio o trabalho escravo, ele veio complementar e dar um outro salto. Qual o motivo do deslocamento, né? Qual o motivo da migração? Se a busca de melhores condições de vida é um direito, é um direito de todos, é um direito meu, foi um direito da minha família, é um direito do outro também. E a partir dessas imagens e da discussão sobre essa questão da migração e o que a migração tem a ver com o trabalho escravo, nós decidimos fazer um estudo de meio. Onde que os imigrantes eram escravizados? Onde que costuravam escravizados? Então, a gente fez uma pesquisa a partir da lista suja, né, das empresas que utilizam o trabalho escravo. Nessa pesquisa, a gente fez uma triagem em São Paulo e aí triagem para o bairro. Eu vi que no região do bairro do Paris tinham duas oficinas inteiras. A gente foi entregar folhetos pela rua. Aí, depois, a gente começou a falar de imigração dos imigrantes. Eu fiquei impressionada, assim, com a gente ganhar um dos dez melhores projetos, assim, de Brasil. Eu aprendo, porque às vezes eu vou lá na Bolívia e não sei muitas coisas sobre lá, porque eu nasci aqui. Aí, eu aprendo com esse projeto coisas que eu não sabia de lá. Antes, quase ninguém falava muito com os bolivianos, com os imigrantes, né? Agora, todo mundo quer chegar perto deles para... Ai, fala assim, espanhol, que eu quero saber. Daí, as pessoas começam a interagir mais. Eles começaram a ter mais voz, a aparecer, criar um conceito de autoestima muito maior. Eu dou aula de espanhol para meus amigos e me gusta dar lá aula de espanhol. Eles sempre me gostaram. Tinha muitos grupinhos de bolivianos e a gente queria ensinar a nossa língua para os brasileiros também. A gente queria ensinar para todo mundo. Eles propuseram uma ação e uma ação transformadora enquanto ser humano também, né? De aceitar o outro, né? Que é diferente de mim, né? De ver no outro algo que está presente na minha história de vida. Tchau. 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 Tchau, tchau.